E aí, meu Brasil? Bora cumprir a promessa que eu fiz pra vocês. Hoje é dia de conhecer mais um restaurante aqui em São João del Rey. E hoje a gente tá aqui no Largo do Rosário. Ó, logo ali atrás de mim tá a Igreja do Rosário, só pra vocês já terem a referência. A gente tá aqui no Centro Histórico de São João del Rey. E hoje é dia de conhecer o Quintal do Rosário, que fica aí a referência pra vocês. Tá aqui no Largo do Rosário e praticamente em frente à Igreja do Pilar. A gente vai lá hoje pra almoçar e eu vou levar vocês junto comigo. Só pra mostrar pra vocês aqui a entrada, pra não ter erro, pra vocês saberem onde é. Vou dar um giro aqui. A gente tá praticamente aqui em frente à Igreja do Pilar, então tá super fácil localizar. Logo ali na ponta tá a Igreja do Carmo. E como eu disse, o Quintal do Rosário fica no Largo do Rosário. Então aqui, a igreja. E aí 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 Entramos, viu Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E detalhe, Brasil, aqui tem música ao vivo também, tá? Então, olha aqui pra vocês verem ele, o músico já tá se aprontando, se ajeitando. E aí vai ser um horário de almoço super agradável, super tranquilo, com musiquinha ao vivo. A gente vem conhecer, só bem. E é claro que o namorido já tá ali, né, gente? Em ação, registrando o músico, porque ele já tá ali, ó, começando a passar o som. E a gente já fica sabendo o quê? Antes o que vai ter de repertório. Brasil, e só mais uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. A gente veio pra almoçar, certo? Só que a gente chegou aqui e descobriu que não é esse almoço, não, Brasil. Aqui é um gastrobar, então aqui você pode vir pra almoçar, pode vir pra fazer aquele happy hour, depois do trabalho, com os amigos, tomar bons drinks. E quem me conhece sabe que eu amo um bom drink, né, meu Brasil? E aí, já me conquistaram, por quê? Porque aqui tem drinks autorais, eu já quero conhecer e experimentar todos. E vocês podem vir à noite também, pra comer um petisco, enfim, gente, tem várias coisas. Eu já vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, vocês vão entender do que eu tô falando. Então, sobre horário de funcionamento, é importantíssimo falar pra vocês. Eu vim pro almoço no domingo, mas não é todos os dias que eles abrem pro almoço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o horário de funcionamento passando aqui embaixo pra vocês, os dias certinhos. E, claro, eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, né, meu Brasil? E a gente sabe que horários de funcionamento podem mudar. Então, o Instagram do Quintal do Rosário vai estar aqui e vai estar também no box de informações. O que vocês vão fazer? Estão assistindo o vídeo agora? 2024, iniciozinho? É esse horário aqui, tá tudo certo? Vão assistir, estão assistindo esse vídeo em outra data? Confere, por favor, lá no Instagram pra não chegar aqui, o restaurante não tá aberto e vocês virem no horário e não vai ser legal a experiência. Então, sempre confiram. Entrem lá no Instagram, tá no box de informações, tá passando aqui na tela pra vocês conferirem o horário de funcionamento e escolherem o que vocês querem fazer. Se é almoçar, petiscar ou juntarem-se a mim e tomar bons drinks. E agora, meu Brasil, hora de começar o quê? A conhecer os bons drinks, aquela cartela de drinks autorais e olha, falei aqui o que que eu gostava e ela só trouxe pra mim, eu não escolhi o drink não, tá? Eu falei o que que eu gostava e ela, assim, acertou demais. Vou mostrar pra vocês. Olha o drink que chegou. Sente. Gente, eu não decorei todos os ingredientes, eu vou ler aqui no cardápio só pra vocês saberem o que que tem nesse drink. Esse aqui é o Lua de Fogo, que tem vodka, campari, eu amo campari. Vermute, amora, pimenta dedo de moça, xarope de frutas vermelhas e água com gato. Saúde! E acabou de chegar também aqui agora o drink do Namorido. Mesma coisa, gente, ela sugeriu o drink pra ele. Ele olhou pra cara dele e falou, vou sugerir um aqui pra você, pode ser? E aí ela sugeriu o drink e ela trouxe o Fresh Jack. Mais uma vez, não decorei os ingredientes, tá, Brasil? Então, vou colar aqui. É Jack Daniels, infusão de canela, xarope de gengibre, suco de limão e hortelã. Vou virar a câmera pra vocês verem. É verdade. Mas é isso, maravilha. Vou passar lá uma hora dessas. Tá bom? Meu filho é desenhista. É? É. Muito bom. Eu acho que o Namorido gostou, Brasil. Vocês viram a cara dele, a expressão dele, né? Adorei o meu. E pra quem gosta de pimenta, gente, coisa da pimentada, sabores fortes e do Namorido é isso com whisky que eu não sei. Ele vai deixar eu provar porque eu vou ter que provar. Deixa eu provar, pode? Deixa. Só pra eu sentir aqui, pra ver. Nossa, que cheiro bom, que gosto bom. Olha, delicioso. Pra quem gosta de um sabor mais exótico, pra quem gosta de whisky, até se não gostar de whisky, mas gosta de um sabor exótico, vai gostar. É um drink, vamos dizer, de médio pra forte. Não achei ele tão forte, não. Mas, né? Eu gosto muito de drink, né, Brasil? Então pode ser que você ache forte. Mas nenhum dos dois é aquele drink docinho, não. Só que o cardápio tem inúmeras possibilidades, viu, Brasil? Tem drinks autorais, tem os drinks clássicos, e aí vocês escolhem de acordo com o paladar de vocês. Quer um drink mais adocicado? Quer uma surpresinha, um drink autoral diferente? Quer um drink mais forte? Vocês vão escolher e aqui no quintal vocês vão ser muito bem atendidos, porque a gente tá sendo, viu? E uma coisa que eu não comentei com vocês, Brasil, é que aqui é pet friendly, tá? Então, quer vir com seu doguinho, com seu bichinho, pode trazer, que aqui eles vão ser muito bem-vindos, tá? Pode trazer o bichinho de estimação. E aqui, apesar de não ser um lugar especificamente pra criança, é um lugar pra adultos, e tal, mas se você tem crianças, tem filhos, tem sobrinhos, netos e quer trazer, aqui inclusive, eles são super bem recebidos, tá? Tem aqui um giz que ela deixa aqui disponível, a dona aqui do lugar, a Júlia, ela deixa aqui disponível pras crianças brincarem, então elas ficam rabiscando aqui, ó, nas paredes, ficam brincando aqui, fica uma coisa meio quintal de vó mesmo, sabe? Elas vêm, brincam, rabiscam. Tem umas cadeirinhas aqui também, ó, pra piquitinhos sentarem, cadê as cadeirinhas? Tá aqui. Então é um lugar onde criança é bem-vinda, adulto é bem-vindo e os seus pets também são muito bem-vindos. Então, meu Brasil, invadimos a cozinha do quintal. Sim, gente, tivemos que fazer isso, por quê? Porque o namorido, pra quem tá chegando agora e não conhece, ele é chefe de cozinha, né? E aí, ele se encontrou com o chefe de cozinha daqui, eles estavam lhe trocando super ideia, e aí eles começaram a conversar e tal, a gente falou, podemos ver a cozinha, podemos ver como é que faz o processo, podemos filmar? Deixaram, a gente tá filmando tudo, registrando o processo do prato, como é que é feito. Ai, gente, privilégios, privilégios, a gente conseguiu invadir a cozinha do quintal. E, é claro, vou mostrar tudo pra vocês. Vão ter mais alguns vídeos que a gente tá fazendo aqui. Sabe aqueles vídeos, tipo, gastronômicos, de transição da comida ficando pronta? Pois é, a gente tá fazendo lá pro Instagram, de malas prontas pra viagem, e também vai tá lá no Instagram do quintal do Rosário. Então vocês entram lá no Instagram, depois, pra poder conferir o resultado desses vídeos. Mas é claro que eu vou mostrar os bastidores aqui pra vocês. Mas, às vezes, pode fazer, ao invés de colocar batata frita, pode fazer a batata rústica um palitão, entendeu? Aquele palito mais grosso, às vezes você precisa ir deparando enquanto vocês... Vou pegar, vou pegar. Passar, mas eu vou botar. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto